Seguir viagem, tirar os pés do chão Viver a margem, cantar outra canção A tua imagem e perfeição Segue comigo e me dá a direção Se dizem que é impossível, eu digo é necessário Se dizem que estou louco, eu provo o contrário E digo que é preciso, eu preciso, é necessário Seguir viagem, tirar os pés da terra fina Seguir viagem Seguir viagem